Queria mostrar a vocês um belíssimo projeto, ZENAC completando 50 anos, e nos foi dada essa missão de fazer as faixas nesse tom de dourado, faixas comemorativas, a princípio são dois carros, com essas faixas, essa edição especial, e hoje eu vim para cá para entregar o serviço, realmente ficou muito lindo os dois caminhões, tanto vermelho quanto prata, missão finalizada, serviço entregue, parabéns, ZENAC, pelos 50 anos, e é mais uma parceria forte com a nossa equipe, estamos aí, tomara que pelos mais 50 anos. Tchau, 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 tchau.